Olha amiga, hoje nós vamos ter aqui com a família reunida, vamos fazer uns filézinhos de cascudo. Acari, tem vários nomes né? Olha aqui, que maravilha que é. Então nós vamos fazer janta e fritar os filézinhos de acari. É muito bom né? Não tem espinho, é bom, as crianças gostam também né? Assim, temperar com limão, pimenta do reino e aquele sabor delicioso, maravilhoso. Bom, já foi cortado todos os cascudinhos, ó, que delícia né? Agora nós vamos para a tilápia, os filé de tilápia, olha os limão, aqui do meu paraíso, ó. Bonito isso. Agora nós vamos cortar os cascudinhos, as tilápias, olha que linda, maravilhosa, boa toda. Olha, nossos peixinhos aqui já tá colorido, olha, tá lindo e maravilhoso. Aqui eu tô fritando uma linguiçinha fininha para as crianças que não comem pequenininha, que não comem peixe né? E tô, escutei a amiga falar assim, Dera, faz com fubá. Então tô assim ó, fiz uma parte com farinha de trigo e vou fazer outra parte com fubá, né? Vou experimentar, que eu nunca fiz. Deixa eu tirar essa linguiçinha aqui, senão vai queimar. Tem um pequenininho ali, pequenininho. Agora aqui, vou tirar daqui ó, vou começar aqui ó, cada filézão de, como que é nome que isso fala? É cascudo, rodó, acari, acari né? É uma delícia, que não tem só os filhos do meio. É muito bom. Então hoje nós estamos reunidos em família, com os filhos né, netos, nora. E tá faltando gente que não pôde vir. Mais um beijo a todos né, deles, que não pôde vir. Uma outra hora eles vêm. Agora eu vou fritar o fubá. Pra nós ver, o fubá como que fica. Agora vamos tirar o acari empanado com fubá. A minha amiga falou que com fubá fica muito bom, fica sequinho também né? Um dia eu fiz aqui, aí ela falou assim, era Vera, faz com esses batos, vocês vêm. Eu falei, um dia eu vou experimentar, amiga, fazer. Então hoje amiga, eu realizei ó, feitei com fubá. Empanadinho no fubá né? Não é fritela com fubá, é empanado. Menina, eu tô com umas 20 pessoas ali. Haja peixinho pra dar conta do povo. Família grande hein? Tá tudo nudos, todos. Nós vamos lá levar pra eles. Agora vamos partilhar pra empanada com fubá. Depois nós temos o acari também pra empanado, ainda com fubá também. Ainda vamos fazer mais outro. Acho que nós vamos dar umas duas, três frigideiras dessa aqui. Cheio hein? Esse aqui já tem que ter mais cuidado né? Porque ele tem já um pouquinho de espinho. Mas também tendo cuidado não é tanto assim não. Olha. Aí minha amiga ó, empanei com fubá. Olha. Hoje vou experimentar. Maravilhoso né? Agora vamos esperar dourar, já tá virando. Aqui é família hein? Unida ó. Jamais será vencida. Eeeeeee! Olha. Deixa eu filmar a Gigi ali. A Gigi adora comer o peixinho. Olha lá. Um shoyu. Né Gigi? Agora os outros que não gostam de comer, foi comer o renguicinho. Bom amigos ó. Tem mais peixinho pra fritar. Mas eu vou finalizar nesse cachudinho aqui ó. Tá uma delícia hein ó. Espero que vocês gostem do vídeo. Aqui do meu sítio né? Da minha. Da minha. Minhas coisas do sítio. Os filhos mandam um abraço pra cada um. Dos meus amigos. Um beijo a todos e ó. Um beijo a todos e ó.